Vamos aqui começar a nossa última fase do nosso congresso, o Congresso do Futuro. Quero aqui agradecer a todos os participantes, mais uma vez. Também agradecer aqui todos os nossos parceiros que estiveram conosco. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, a Associação Nacional de Jornais, ANJ, a Associação Nacional de Editores de Revista, ANE, o Instituto Palavra Aberta, Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública, CEAG, UNB, Centro Universitário, IESB, a União Pioneira da Integração Social, UPS, a Faculdade Anhanguera e o Centro Universitário de Brasília, UNICEUB. Quero aqui mais uma vez esclarecer que este nosso congresso está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado e também por todos os meios de comunicação da Casa. Inclusive, todos poderão participar, aqueles que não estão aqui presentes, poderão fazê-lo também através do nosso Alô Senado e também todos que estão nos assistindo, enfim, através do Alô Senado, também pelo portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br e-Cidadania ou ligando para o número 0800-61-2211. Eu quero ainda aqui anunciar que está conosco aqui um dos colaboradores, o consultor legislativo Fernando Antônio Gadelha da Trindade da Trindade. Fernando Gadelha. E eu quero aqui, dando início ao sétimo painel, quero convidar nossos ilustres palestrantes para tomarem lugar à mesa. Eu não sei se todos já estão aqui, mas Otávio Cacheta, diretor de ecossistemas digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Convidar Wilson da Silva Gomes, professor titular de Teoria da Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Bom dia. Bom dia. convidar a professora Rosilei Maia, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, que esteve presente também ontem o dia todo e hoje também aqui estará presente até o final do evento. E quero convidar também o Sérgio Soares Braga, professor da Universidade Federal do Paraná. Olhe, eu estou gostando das palmas, isso é sinal que almoçaram e vieram mais revigorados ainda. Quero ressaltar que, conforme divulgado na pauta e nas redes sociais, repetindo aqui, a presente reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Mais uma vez, então, todos podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br e-Cidadania ou ligando para o número 0800-612211. O Valdir quer me entregar aqui, mas ele está para anunciar. Cadê o... Não, mas o do filme eu quero chamar. Pode compreender a palavra para ele. Tá. Pode compreender a palavra para a gente. Então, dando encaminhamento aqui, em continuidade, nós vamos tentar, claro, agilizar para que a gente possa terminar ainda no tempo combinado. Eu quero aqui passar a palavra então ao consultor Fernando Antônio Gadelha da Trindade para que ele possa apresentar o currículo de todos aqueles que aqui vão fazer a apresentação e também conduzir, ajudar aqui a condução do trabalho. Boa tarde a todos. Obrigado, senador. Nós vamos então, já de pronto, passar a palavra para o senhor Otávio Cacheta, diretor de ecossistemas digitais do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que nos traz uma mensagem especial de Van Cerf. Pronto. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao senador Wellington Fagundes, que em visita ao ministro Kassab recentemente, nos trouxe a oportunidade que o Ministério pudesse, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pudesse trazer uma contribuição para o debate de hoje. E nós pensamos imediatamente no senhor Vint Cerf. O senhor Vint Cerf, ele é um matemático e cientista da computação norte-americana, e ele foi um dos criadores da internet. Ele projetou o protocolo IP, que é, na verdade, o alicerce de todas as comunicações por computador que fazemos hoje. Desde 2005, ele é vice-presidente e ocupa o cargo de evangelizador-chefe de internet do Google. E lá, o seu papel é divulgar as maneiras em que a internet pode mudar as nossas vidas, estudando temas como inteligência artificial e mudanças na mídia. Na época da sua contratação pelo Google, o executivo-chefe da empresa chegou a dizer que ele era uma das pessoas mais importantes da história ainda viva. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas veio em formato digital falar brevemente sobre a história da comunicação, seu futuro. Espero que ajude o debate. Muito obrigado. meu nome é Vint Cerf, eu sou o principal evangelista da internet da Google, às vezes conhecido como dos pais da internet, e eu quero falar hoje para vocês sobre a comunicação e o seu futuro. Mas, para fazer isso, precisamos voltar ao passado, provavelmente, a invenção mais importante, se podemos assim chamar, para a comunicação humana, foi a linguagem que nos permitiu compartilhar ideias e conceitos de uma maneira mais compacta e concreta. então vem a escrita e isso em si foi uma grande realização porque nos permitiu não apenas comunicar de maneira contemporânea, mas também em algum sentido com o futuro para as gerações à nossa frente. A invenção da imprensa aumentou nossa capacidade de comunicação e de criar comunicação que pudesse sobreviver às nossas próprias vidas. Ironicamente, no século XXI, temos ferramentas fenomenais para comunicarmos-nos desde o telégrafo, telefone do século XIX à internet hoje. E o que torna tão irônico é que, embora nós podemos comunicar instantaneamente, globalmente, compartilhando imagens, vídeos, texto e assim por diante, até software, o formato da comunicação digital pode ser menos resiliente do que os formatos do passado, especialmente aqueles que estavam em objetos físicos, como papel, ou argila, ou pedra. Então, nós temos um conflito muito particular. Essas tecnologias que nos dão tanto volume, tanto escopo, escala, podem ser as mais frágeis das tecnologias de comunicação que desenvolvemos na história humana. Também notamos outro fenômeno no século XXI, especialmente a evolução das redes sociais, novamente, ferramentas que usam a comunicação eletrônica, a internet, a rede mundial, os smartphones para rapidamente disseminar informações. Nós vimos que isso também dissemina rapidamente informações erróneas ou enganosas e é usado para organizar protestos, por exemplo, ou outros tipos de atividade humana. Essa habilidade de propagar informações falsas coloca um ônus sobre cada um de nós, porque temos que começar a pensar criticamente sobre o que estamos vendo, ouvindo de todas as fontes, seja online, revistas, jornais, filmes, televisão, rádio, nossos amigos. Todas essas fontes de informação agora têm que ser vistas com um certo grau de suspeita e, essencialmente, temos que analisar o que estamos ouvindo e vendo para decidir o que aceitar ou aceitar. A comunicação no século XXI ainda tem décadas para enfrentar maiores desafios que em qualquer momento do passado, mas, ao mesmo tempo, essa rica capacidade de comunicação também nos dá oportunidades incríveis de compartilhar todo o conhecimento do mundo na ponta dos nossos dedos. Então, quem está estudando a comunicação e tentando entender qual será o seu impacto sobre a nossa sociedade deve levar essas ideias em consideração. Eu me interesso muito em saber como as suas deliberações se desenvolvem, as conclusões que vocês podem alcançar ou os insights que podem ganhar. como eu não posso estar aí pessoalmente, eu peço desculpas, mas talvez nos encontremos pela internet. foi isso. Foi isso. Vamos. Bom, após essa ilustrativa e interessante introdução dessa mensagem do André de Sartre, um dos criadores do mundo digital, nós vamos prosseguir passando a palavra para o professor Wilson Gomes. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Está sem água? Vou tentar aqui. Vamos lá aqui no outro. Está tomando. Alô? 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 A gente não percebe. Alô? Alô? A gente gostaria de pedir um pouco mais de atenção do pessoal do áudio, porque está tendo muita demora na transferência do microfone. Então, quero repetir, pedir um pouco mais a atenção do pessoal do áudio. E com a palavra, então, o Fernando. Bom, então, vamos prosseguir passando a palavra para o professor Wilson Gomes, que é professor titular de Teoria da Comunicação da Universidade Federal da Bahia, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura em Contemporâneas dessa universidade, UFBA. O professor Wilson Gomes é graduado, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade de Santo Tomás de Roma, e graduado em Teologia pela Universidade Gregoriana, também de Roma. Doutorou-se em 1988, com tese sobre a ideia de construção da realidade no idealismo alemão, na fenomenologia e na hermenêutica. O professor Wilson Gomes tem diversos trabalhos publicados, em livros e periódicos, muito sobre o tema que ele vai tratar aqui, e, portanto, sem mais delongas, passamos a palavra para o professor Wilson. Estão me ouvindo? Sim, a apresentação deve estar vindo por aí. para ali, para. Bom, enquanto vem a apresentação, deixe-me dizer rapidamente aqui, sei que será breve, eu quero dizer que o meu contentamento está em um congresso como esse, e, sobretudo, o meu contentamento de ver que uma parte da discussão considerável de um congresso como esse, sobre o congresso do futuro, seja sobre tecnologias digitais, sobre comunicação digital, sobre os impactos disso, sobre a democracia, sobre a vida pública e sobre o Estado. não sei tão, tem um pouco de medo, está bom o som? Posso ficar em pé? Ah, não, está, está bom assim. Ok, então, vocês estão correndo meus 20 minutos, deixa eu me adiantar, eu trabalho nessa área de comunicações digitais, especificamente em aplicações à democracia, há mais ou menos 15 anos, embora antes disso já tenha trabalhado bem próximo, e vou explicar por que não poderia ser muito antes desses 15 anos. Este ano eu resolvi, por algumas razões, uma delas está na própria linha da assinatura ali, é a primeira vez que a gente se apresenta aqui como membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, falo a nós, porque eu e o Sérgio Braga, que aqui está presente, somos membros do mesmo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é um projeto recém-aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, são 101 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em áreas chaves para o país, no caso nosso especificamente, foi considerado, fizemos uma proposta e um bom sinal, um sinal que aceitaram é que nós nos tornássemos um grupo de referência em pesquisa na área de democracia digital. Então, se inaugura, mais ou menos com este evento, porque é neste mês que está se inaugurando, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Essa é a primeira razão pela qual eu resolvi fazer uma espécie de resumo do campo, de retomada daquilo que é o campo da democracia digital em nível mundial. E preparei para este congresso especificamente um resumo de algumas ideias sobre o que seria o campo. Eu me interesso muito sobre o alcance, afinal de contas, da democracia digital ou de uma área que para mim é ainda mais específica, que eu acho que é mais ampla do que simplesmente democracia digital é uma área de política, Estado e democracia digitais, que é a área em que nós nos encontramos. Então, primeira coisa, obviamente nós estamos em um mundo digital, o título da palestra fala disso aqui, da mesa redonda, o problema da democracia representativa no mundo digital, eu diria em um mundo digital, o mundo digitalizado significa um mundo montado por essas palavras-chave que vocês estão vendo nessa nuvem de palavras. vocês vão ver, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que a palavra internet não é a mais importante nesse momento, o mais importante é a conexão, o fato de ser digital, as outras coisas todas relacionadas a redes sociais, a área mudou muito nesse ano, mas hoje nós não conseguimos nem pensar nisso. Eu sou de uma geração em que vi computadores sem internet e usei computadores sem internet, depois vi computadores com internet ainda sem interface gráfica, depois vi computadores com internet de interface gráfica e do protocolo gráfico, a web faz 25 anos, se eu não me engano, o Windows faz um pouco mais do que isso, depois vi a popularização da internet nos anos 90, na metade dos anos 90, depois vi no final dos anos 90, a mudança da internet web para a internet, já se deslocando para a internet móvel, nos anos 2000, a partir de 2006, a internet de mídias sociais, baseada em dispositivos móveis e baseada em aplicativos, que é o padrão da internet que nós nos encontramos hoje. Para, enfim, nesse momento que nós nos encontramos agora, depois de ter visto computadores sem internet e computadores com internet, nós estamos vendo internet sem computadores. Hoje falamos de internet das coisas e falamos da internet de vestir, a internet de tudo. A internet em tudo, a palavra não é mais internet, a palavra é computação. Eu tenho um filho pequeno e, por exemplo, na minha geração se falava de entrar na internet, hoje já não se fala nisso, ninguém entra na internet quem é nativo digital. Eles nem sabem falar de internet, na verdade, eles falam de YouTube ou falam de Snapchat ou falam de WhatsApp, falam das partes, porque não falam do todo, o mundo mudou e esse é o mundo de cidadãos hiperconectados. Essa aqui é uma tag que eu fiz, a outra é uma tag meio aleatória, montada facilmente, mas essa não, essa tem valor estatístico, porque eu peguei 4.500 títulos de livros, artigos e trabalhos publicados em anais, 4.500 títulos sobre a área de internet, Estado e democracia digitais e fiz essa nuvem de palavras aí. Essa nuvem expressa mais ou menos aquilo que é o interesse contemporâneo, nesta área especificamente. Essas palavras têm peso, vocês estão vendo, curiosamente, não é a palavra internet que está no centro, a palavra internet é secundária, a palavra central, e é isso que ajuda a compreender bastante aqui, é participação, vocês estão vendo aí, é participation, é governo, por exemplo, é informação, é transparência, é social media, essas são as palavras-chave hoje, as palavras centrais daquilo que nós estamos fazendo, isso aqui expressa muito claramente o que é que se está fazendo na área acadêmica sobre, nesse campo do digital aplicado à política, ao Estado e à democracia, e o que é que se está fazendo no campo das experimentações, em governos, em entidades multilaterais, em todos os ramos de atividade, a ideia de democracia, da digitalização da democracia, e uma ideia cujo tempo chegou e provavelmente não vai parar tão cedo. O campo que eu chamo mais abrangente de internet e democracia, esse campo de tecnologias digitais, da comunicação, da informação e da democracia, portanto, é um campo de convergência dessas duas coisas, e é isso, exatamente, na situação, o lugar onde nós nos situamos. Mas o que seria exatamente isso? Bom, caberia uma palestra enorme sobre isso, vou ficar dentro do meu tempo aqui, eu quero apresentar apenas para vocês uma cartografia daquilo que se faz nesse âmbito especificamente, mas eu pensei assim, separei em duas perspectivas, são as mesmas coisas e dicas em duas perspectivas. De um lado, a perspectiva das instituições da democracia, nós estamos em uma casa deliberativa, em uma das instituições da democracia representativa, e certamente o uso de tecnologias digitais e dos ambientes digitais e as próprias práticas que as pessoas fazem, independente de projetos ou de iniciativas, especificamente, para a comunicação digital, tem, naturalmente, uma função, que é a função de formar governos legislativos, depois eu vou dizer, porque eu esqueci aqui o judiciário, mas não esqueci, primeira coisa, mais eficazes e mais eficientes, então esse é um requisito, uma demanda geral sobre eficácia e eficiência de governos e de parlamentos, de governos e de parlamentos em toda parte, essa reivindicação, se falou por muito tempo de crise da democracia, depois de crise da democracia deliberativa, desculpe, representativa, eu acho que essa noção de crise é sempre muito complicada, porque estamos sempre diagnosticando crises e mais crises, e você não sabe quando as pessoas estão falando de verdade quando estão exagerando, mas certamente temos problemas na nossa representação, e um dos problemas relacionados é eficácia e eficiência, e a certeza que nós temos é que mais e melhor tecnologia pode produzir mais eficácia e mais eficiência. Segundo, entrega mais justa e universal dos serviços públicos, uma das áreas de pesquisa mais fundamentais aqui é a área chamada e-public service, a entrega dos serviços públicos digitais, sei que tem um projeto, inclusive, do governo Temer, de fazer um governo digital do Brasil, com uma espécie de portal único, com todos os serviços públicos transacionais que podem ser digitalizados, essa é uma tendência mundial, espero que se consiga nesse governo. Governos mais mais eficazes, mais transparentes, a transparência é um requisito fundamental, vocês veem que uma das palavras-chave é uma das questões fundamentais hoje, a questão da transparência dos governos e dos parlamentos, mais accountable, essa palavra inglesa é muito importante, mas no sentido da prestação de conta, no sentido de ser mais responsivo, responder mais às questões e às demandas da própria sociedade. Mais aberto ao interesse e ao olhar público, uma das tendências mais fortes hoje nessa nossa área é a área do chamado governo aberto, open government, e de open data, dados abertos, dados abertos, inclusive, das casas legislativas, tem iniciativas interessantes, por exemplo, da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, do projeto lá que eu conheço do Laboratório Hacker e outros, trabalhando com dados abertos. O Brasil é signatário de uma iniciativa chamada Iniciativa Mundial de Governos Abertos, que foi proposta por Barack Obama, mas também o governo Dilma endossou, e por isso, os dois líderes, justamente o Brasil e os Estados Unidos, e, portanto, essa dimensão, esse pacote de governo aberto é muito importante hoje como tendência mundial. Também a possibilidade de produzir parlamentos e governos mais pluralistas, portanto, com capacidade de ouvir mais vozes e outras vozes, além das vozes dos atores políticos tradicionais, por meio de tecnologia digital isso é absolutamente possível, com melhor acesso a serviços e proteções para minorias e grupos vulneráveis, questão de aplicações de tecnologia digitais para reivindicação de direitos, para denúncias de violações de direitos, que é uma das aplicações mais comuns e mais fortes, eu acho, hoje nessa área de internet e sociedade. E, por fim, visto do lado do cidadão, a questão de como dotar o cidadão de recursos digitais para participação, participação, vocês estão vendo uma palavra-chave daqui, dessa área, toda a parte se fala de participação, projetos de participação estão em todos em todos os âmbitos, em todas as sociedades hoje em dia, participação digital, de e-participation, para responsabilização do Estado e dos agentes públicos pela sua conduta, isso é uma outra coisa, que é a questão da accountability, vista do lado do cidadão, uma accountability também pública, não apenas horizontal entre órgãos do governo, mas também uma accountability vertical, a possibilidade de acompanhar, de monitorar, para o controle, aí vem dois pontos importantes, para o controle das contas e do gasto público, o governo brasileiro tem avançado bastante nisso aqui, naturalmente ficou nos limites daquilo que obriga a lei de responsabilidade fiscal, avançou muito pouco, para além daquilo que a lei estabelece como limite, mas se avançou, pode-se avançar muito mais, para o monitoramento dos agentes públicos, aí o portal de transparência é uma resposta a esse tipo de demanda que é importante. Para a apresentação e a sustentação de demandas, significa, na verdade, a população tem o que dizer e se o governo, se o parlamento não quiserem se fechar numa concha, podem ouvir o que o cidadão quer dizer, então, em toda parte do mundo tem projetos enormes, tanto de petição eletrônica como de consultas públicas online e outras formas de alguma maneira de compartilhamento de poder por parte dos representantes ou dos executivos mundo afora. Para a denúncia de violações de direitos, que é uma das coisas fundamentais, depois do padrão de mídias sociais, onde facilmente se pode capturar um vídeo e postar um vídeo, rapidamente, esse fluxo de downloads e uploads, muito rapidamente, as denúncias de violações de direitos em toda parte do mundo. Então, se há uma manifestação, se há violência policial, o indivíduo pode denunciar, se há corrupção, se pode denunciar muito mais facilmente através desses meios, por exemplo, e se a democracia digital operando. E, por fim, para o acesso a dados e as informações do Estado. O Brasil veio responder a isso com uma lei de acesso, mas a digitalização ainda é muito complicada, porque ela não diz que o acesso tem que ser digital, mesmo porque o governo não tem digitalizado todos os seus dados. Quando são digitalizados, não são organizados, nem digo o governo, o Estado, não são organizados, de alguma maneira, também não estão disponíveis, também as plataformas não se comunicam. Ali há uma grande agenda pela frente que diz respeito à evolução, digamos, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, no atendimento, acesso a dados, e, nesse sentido, portais de dados abertos, à medida que for crescendo o volume desse material, é fundamental para o desenvolvimento do país, para que se alcance esse padrão. afinal de contas, a democracia serve para isso, a democracia digital, porque todos vemos que essas possibilidades oferecidas pelos meios digitais, não só pelos meios, mas pelos ambientes digitais, não se pode pensar que são apenas aparelhos, mas são aparelhos por meio dos quais as pessoas têm contatos umas com as outras o tempo todo, esse modelo do chamado cidadão hiperconectado em consumo intermitente de informação política, de informação, de Estado, informação política, informação relevante para a sua tomada de decisão, de produção de conteúdo, de circulação de conteúdo, isso tudo é visto, mundo afora, como uma nova onda de renovação das instituições e de processos que sustentam a democracia liberal. Também serve como movimentos, como onda de renovação dos esforços para tornar, criar outras democracias, melhores democracias, obviamente. Por fim, vem a pergunta de pesquisador, quer dizer, como a tecnologia e os seus usos alcançaram e modificaram a democracia representativa, que é uma pergunta chave hoje, que a gente quer examinar, uma das razões da criação desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital é responder essa pergunta, inclusive para tentar fazer um elenco das melhores práticas para se aplicar ao Estado brasileiro, para ficar como sugestão para o Estado brasileiro em todos os níveis. Mas há que se fazer uma pergunta, como é que isso é alcançado? Obviamente, isso não pode ser objeto de uma palestra de 20 minutos, mas eu diria para vocês que eu tenho uma curiosidade muito grande por isso e resolvi medir coisas. Nesse âmbito do uso extensivo de tecnologias digitais para a política, para o Estado e para a democracia, nós temos três horizontes de coisas que devem ser consideradas. Primeiro, ficou esse PPP aí, mas não é palestra de marqueteiro, não, os três P's. foi por acaso. Tem a questão dos projetos. Nós gastamos muito tempo estudando projetos, iniciativas, mundo afora, muitas delas patrocinadas, grande parte delas patrocinadas por governos e por instituições do próprio Estado, mesmo instituições multilaterais, como a União Europeia, por exemplo, que patrocina muito disso, o Banco Mundial, ou incentivam, como a Unesco, etc. Então, há muitos projetos e iniciativas. Muitos desses projetos, naturalmente, não passam da fase beta de experimentação e depois não são implementados ou vão para um cemitério de boas ideias ou de ideias que não deram certo. Outros continuam e são usados em uma espécie de banco de projetos, vão alimentando o outro. Então, nós temos hoje um benchmark de grandes experiências nas três áreas de política, de democracia, de Estado digital. Depois tem as práticas, que não são provavelmente projetos. As pessoas não fazem o que a gente quer nem o que se projeta. As pessoas, por exemplo, discutem enormemente política no Twitter ou no Facebook. Hoje, acho que não só, mas no Instagram também, até no WhatsApp. As pessoas falam sobre política, as pessoas fazem as suas tretas, etc. A política faz parte da vida das pessoas e as pessoas... Esse é um ambiente que não pode ser desprezado pela política institucional ou por qualquer projeto de democracia digital, porque as pessoas fazem as coisas pelas suas próprias cabeças e esse espaço não é um espaço que pode ser desprezado. Por fim, temos a área da pesquisa. Temos um conjunto enorme de pesquisadores que estão seguindo, em geral, um pouco de teoria. Essa teoria foi 40% daquilo que se produzia em determinado momento, agora deve estar em torno de 15%. O resto é análise de projetos, iniciativos, ou análise de práticas e potenciais do uso de tecnologias digitais para melhorar a democracia, para melhorar a vida pública. Então, eu fiquei pensando como medir aqui o impacto disso, a origem disso, qual é o alcance disso. Se fazer um elenco de todas as práticas seria impossível, porque nem todas as práticas são detectadas ou documentadas ainda. Então, resolvimos medir a pesquisa, sobretudo a pesquisa que acompanha as práticas e os projetos. E trouxe uns gráficos para vocês para falar, então, daqueles, porque estou falando de 20 anos de democracia digital. Então, eu usei aqui essa minha tese, vou usar a atenção acadêmica como um indicador, tanto do nível e da intensidade das práticas e dos projetos e iniciativas, como das mudanças de meios e de temas, para que vocês possam perceber quais são os temas que são os temas fundamentais aqui. Eu dividi esse campo em três subcampos. O primeiro é esse da democracia digital em sentido estrito, onde se estudam, depois eu vou decompor isso em vários temas, e essa é a distribuição dos estudos da pesquisa durante esses, não 20 anos, mas 18 anos. alguns de vocês devem ter nascido aqui em 88, portanto, se identificam com isso aí, e vocês veem a mudança que vai acontecer. Eu chamo a atenção, que vai repetir no gráfico, o fato de que as pessoas, eu começo essa coisa em 98, mas é mais ou menos 96, que é a data de início de um interesse forte nessa área de aplicações de tecnologias à sociedade, à vida pública, à política, ao Estado. 98, na área específica da democracia digital, tem volume suficiente, vocês estão vendo ali em termos de publicações. Há um fluxo que vai até 2006, 2007, ali tem um corte. Vocês vão entender que esse corte aqui, quem acompanha a tecnologia, quem é um usuário pesado de tecnologia, sabe o que acontece em 2006, 2005, 2006, 2007, que é a invenção, o uso extensivo à população das chamadas redes sociais no Brasil, social media, Facebook, Twitter, são desse período, é esse período que modifica enormemente a intensidade do uso e do interesse nessas coisas. Depois tem a inflexão ali mais ou menos nos anos 2012, 2011 e tal, é um outro evento chave que vai modificar tudo e que vai modificar o interesse também, que é a descoberta da internet para fazer protestos e manifestações. Primavera Árabe, Ocupai, Indignados, que são todos movimentos desses anos aí que explicam essa mudança. Sobre o campo da política especificamente, que é a reta que mais explica o movimento todo, de 96 a 2015, são exatamente 20 anos, e vocês percebem novamente os dois segmentos, da metade até 2006 é uma coisa, depois de 2006, 2015 é uma outra coisa, e a explosão que nós nos encontramos nessa área aí, de 300 títulos por ano, que nós nos encontramos nesse momento. Só para vocês entenderem um pouco do fluxo de onde é que vem. Então, não é de longe, nós estamos estudando um fenômeno que é um fenômeno em movimento, um fenômeno acontecendo neste momento em toda parte. O terceiro tema é o tema do Estado Digital, eu preferi chamar Estado Digital porque ele é um tema mais antigo como governo eletrônico. Hoje, obviamente, não se trata apenas de governo eletrônico, mas se trata, tem uma área de aplicações enormes chamada de parlamento digital, então, eu dividi ali entre parlamento digital e governo eletrônico, ele é mais recente, é uma área do ano 2000 para cá, de fato, tem volume para isso, então, eles têm 15 anos de trabalho na área de governo, de parlamento digital e de governo eletrônico com alguma importância, como vocês estão vendo, o mesmo fluxo que vai até metade dos anos depois dispara novamente nos mídias sociais e com as revoluções, portanto, chega ao que nós somos hoje. Rapidinho, porque o meu tempo está acabando. Por fim, eu juntei os três gráficos aí num só, ficou essa bandeira portuguesa, essa mistura aí. Então, a área de politics é a área mais forte, obviamente, de aplicações, você vê que até 2006 é tudo muito juntinho, depois espalha muito, porque tem uma área de protestos e de mobilização e de movimentos, a política, ela se torna dominante, e, sobretudo, essas relativas a discussões, discussão pública e deliberação pública em mídias sociais. A democracia digital como tema específico era maior, em determinado momento, hoje, estão vendo que o tema do Estado digital foi crescendo pouco a pouco e foi chegando e se torna uma tendência dos estudos e de aplicativos, desenvolvimento de aplicações, bastante forte nessa área aqui. Bom, aí eu fiz só um gráfico de cinco e cinco anos, só para vocês perceberem o crescimento do interesse público sobre a área de... essa área que nós estamos falando, de política, Estado e democracia digitais, com as várias... estão vendo que, digamos assim, a área de democracia digital está no sentido estrito, ela parou de crescer, praticamente atingiu um pico ali em 2010 e se mantém, a área de Estado digital, portanto, o Parlamento e o Governo Eletrônico têm crescido enormemente, estão vendo ali a multiplicação de 1995 até 2015, o que acontece, enquanto que a área de política online, ela cresce imensamente. Política online, ela se compõe basicamente de três, não vou falar da composição disso, de três ou quatro áreas fundamentais. A primeira é de estudo de eleições, campanhas e eleições online, isso se mantém. A segunda é a área de participação, ela é muito forte, e a terceira é a área de sociedade, que aí entra a sociedade civil, a sociedade civil organizada, protestos, mobilização e coisas desse tipo. O subcampo da democracia digital, ele se compõe dessas áreas aqui, basicamente, transparência, o estudo de transparência, a transparência é uma área um pouco menor, da participação e da deliberação pública. Essas são as três, mas tem uma outra aí que é antiga, que hoje se fala um pouco menos, mas que se falava bem mais quando se começou a falar na internet, que é chamada, em inglês, digital divide, é uma espécie de injustiça ou desigualdade digital. Aqui se fala de inclusão digital, mas inclusão digital são as políticas públicas para dar conta das injustiças ou das desigualdades digitais. E são essas três áreas. O que, como decompõe, a proporção dos estudos e do interesse e das iniciativas são essas, dos projetos, há muito mais projetos na área de participação. Participação, de fato, é o tema central aqui. Então, há mais projetos na área de participação, há muito mais, depois de participação vem teoria geral da democracia digital, depois a área de deliberação, vocês estão vendo transparência e a questão da desigualdade digital são temas menores nesse campo. O outro era de governo eletrônico e legislativo, governos legislativos digitais, eu só separei no primeiro gráfico de PIT, vocês vão precisar entender a proporção, o parlamento digital é, de fato, menor, bem menor, as aplicações, por várias razões, governos têm mais financiamento e apoio para isso, então, apoiou, desde o começo, projetos de democracia digital, iniciativas de democracia digital, os parlamentos são mais lentos, depois, mas também porque em outros sistemas não presidencialistas, o governo digital, mesmo como parte do parlamento, se desenvolve como iniciativas conjuntas, então, esse também é um fator que explica isso. Vocês estão vendo que falta uma coisa que seria o judiciário digital. O judiciário não existe na nossa área praticamente nada na área de experimentos ou de iniciativas na área de judiciário digital, o judiciário é um poder de alguma maneira arcaico, não diria arcaico porque é moderno, a democracia é moderna, mas é desde a origem da moderna, quer dizer, um poder cuja transparência é baseada em plenário, que é um lugar onde as pessoas se deslocam fisicamente, no espaço, especificamente, atas e pareceres, é o máximo. Então, estamos ainda no padrão, no caso do judiciário, estamos no padrão plenário, atas, pareceres, é um padrão pré-digital, portanto, é um padrão ainda da escrita em papel e, de fato, não há nada, o pesquisador só pode lamentar, não pode fazer nada. Isso aqui, do parlamento digital, isso também é uma nuvem de palavras com os estudos na área de parlamento digital, aí você tem coisas das quais não vou poder falar aqui, mas são importantes, a questão da legislação colaborativa, que é uma coisa, que é uma dimensão importante, e a relação do parlamento com redes sociais, a questão da colaboração, entra um pouco daquilo que se chama hoje de cloud sourcing, são os temas fundamentais dos campos de parlamento digital. Vou adiantando para não gostar de desobedecer o tempo. O campo do governo digital também é feito com uma tag, com cerca de mil trabalhos, e aí vocês têm os temas fundamentais. São os temas, primeiro, do EGOV, sentido distrito, que é o maior de todos, vou ver daqui a pouco, vou mostrar a proporção. Tem o tema da participação, participação é o maior dentre eles. Dentro da participação, o tema mais novo, o tema que aponta para o futuro é o chamado crowd sourcing, essas ações colaborativas, contando com a cooperação da sociedade para qualquer coisa, até para a regulamentação, para policymaking, fazer políticas públicas, para a elaboração, etc., de atividades fundamentais. Tem o tema da governança eletrônica e tem o tema novo, que é um tema novíssimo, só vou ter biografia sobre isso, nos últimos cinco anos, por exemplo, que é o tema do chamado governo aberto. É novo, mas está, para dizer como os ministros da internet, está bombando. De fato, uma grande parte das energias vão para a área de governo aberto nesse momento, que é o tema da moda, se vocês terem os temas da moda nesse momento, são dois, um chamado M-Government, o M-Gov, que é o Mobile Government, a ideia de ir para o governo, ou o governo 2.0, o governo 2.0 primeiro, o governo mobile depois. E essas áreas aqui, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, e essa é a última coisa que eu digo aqui, para, de fato, não violar demais o tempo, mas, assim, o fluxo da relação da sociedade com a internet é o fluxo da relação dos projetos e dos temas novos. Se vocês pensarem, anos 90, a gente começa, metade dos anos 90, você tem um uso da internet baseado na web, a web começa, a web gráfica, etc., então você tem tudo que você há de governo eletrônico, de governo digital, de democracia digital, etc., baseado no padrão web. Quando muda esse padrão ali, na virada dos anos 90 para os anos 2000, metade dos anos 2000 se consolida esse padrão, você muda para a internet de redes sociais. Portanto, a internet social surge naquele momento, surgem também as aplicações e os projetos baseados em internet social. Na fase que nós estamos, nós nos encontramos hoje, é uma fase que já passou também um pouco disso, não é mais simplesmente a internet 2.0, colaborativa, nem na internet social, mas é uma chamada internet smart, baseada na inteligência, em aplicativos, dispositivos que fazem coisas inteligentes, o tema do smart series está colocado ali também, baseado em dispositivos móveis, portanto, mídia locativa, você sai por aí com o seu dispositivo, não carrega um computador, e, portanto, questões de geolocalização são formas também de colaborativas importantes aqui, e baseado em aplicativos, nós usamos todas essas coisas por aplicativos muito mais do que na web, e essa explicação do governo M, sair da fase 2.0, da fase web para M, para 2.0 para o M, é um movimento comum. Por fim, essa é um pouco a distribuição hoje, só para eu terminar isso aqui, não, já terminei, esses são os temas fundamentais, o problema do governo digital, que ocupa desse conjunto aí, quase a metade, tem o tema da participação, que tem 38% dos temas, os outros, que é um tema, os temas de que nos ocupamos hoje, o problema da entrega do serviço público online, que é um tema importante hoje para governos, eu disse que o governo tem, mas está trabalhando num projeto desse tipo aí, eu espero que tenha sucesso, o tema do governo aberto, o tema das cidades inteligentes, portanto, tem a ver com a governança da cidade, e mais ou menos se distribui nesta proporção ali. Então, o movimento todo, acho que posso terminar neste ponto, o movimento todo é isso, digamos, os esforços de fazer as tecnologias digitais funcionarem em favor da democracia, acompanha os usos e as práticas, os interesses das pessoas com relação às tecnologias. Passamos um cidadão que se interessava esporadicamente e intermitentemente para um cidadão hiperconectado, para um cidadão apoiado em tecnologias e dispositivos móveis, para um cidadão apoiado em banda larga, depende para fazer isso aqui, para fazer essas coisas, e um cidadão que colabora. Acho que aquilo que o Marcelo Tasso falava de manhã se aplica também neste caso. É isso que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigado. Agradecemos a palestra do professor Wilson Gomes, que nos deu um painel, um histórico do alcance da democracia digital, uma expressão que o professor usou que ficou aqui na minha cabeça. Eu acho que do computador sem internet é internet sem computador. Impressionante evolução nos últimos 20, nos últimos 10 anos de todo esse processo. E passamos a palavra agora para a professora Rosilei Maia, que é professora titular no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, professora, doutora em Ciência Política pela Universidade de Nottingham, Inglaterra, tem diversos trabalhos publicados, livros, periódicos, especializados sobre os temas da representação e da representatividade política, também sobre comunicação política. Enfim, vamos, então, passar a palavra para a professora Rosilei proferir a sua palestra. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço ao senador Wellington Fagundes e ao senador Cristóvão Buarque. É particularmente importante fazer esse tipo de discussão aqui nessa casa, porque aqui é o lugar onde se tomam decisões e que se institucionalizam questões, planos, projetos, políticas. Portanto, pensar o futuro nessa casa, eu acho que é da maior relevância e, portanto, a minha satisfação enorme em estar aqui. Eu prefiro falar em pé. A minha apresentação é sobre a deliberação democrática em ampla escala. É um tipo de participação. Eu vou apresentar os seguintes tópicos. Primeiro, para entender, o meu objetivo é apresentar um projeto para pensar a deliberação em ampla escala, que é um dos desafios contemporâneos. E, para chegar nesse projeto, eu vou falar um pouco sobre o contexto das teorias e das práticas deliberativas, apontar muito rapidamente os desafios e o que aprendemos nesses últimos 15 ou 20 anos com esses projetos, para focar, então, nesse projeto que eu chamo Criando Capacidades Deliberativas em Escolas Brasileiras. Bom, a origem dessa democracia, é um modo de pensar a democracia, é um modelo que tem origem no pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas e do filósofo americano John Rawls. Essa forma de pensar a democracia, ela tem afinidade, sobretudo, com o republicanismo cívico e com as teorias da democracia participativa, onde diferencial o foco, o interesse, é pensar como que o Estado deve fazer avançar os interesses e as necessidades dos cidadãos, como ele pode tomar decisões eficazes, mais justas, mais sólidas, mais estáveis, e, sobretudo, um grande diferencial é pensar a legitimidade dessas decisões na medida em que elas estão em consonância com os interesses e as necessidades dos cidadãos. Então, brevemente, os princípios normativos da deliberação, já que é um modelo para se pensar a forma de tomar decisões e resolver problemas e conflitos baseados no diálogo, que deve ter as seguintes características, baseados na reflexão, na argumentação, na troca de ideias, na inclusão de todas as pessoas afetadas ou concernidas, na igualdade entre os participantes, pensados como uma igualdade moral e política, todos podem participar, todos devem participar, a interação livre, respeitosa, ausência de restrições de tópicos, a possibilidade de rever as decisões. E eu acho curioso pensar nesses princípios, nessa condição de um Congresso pensando o futuro, porque esses princípios, eles tiveram origem na década de 80, aproximadamente, na década de 90, foi o momento das controvérsias normativas e, como falamos aqui ontem diversas vezes, pensar o futuro é planejar esse futuro, muitas vezes inventá-lo, muitas vezes criar instituições que não existem, a partir de certas ideias, de certos princípios e certos valores. Então, esse primeiro momento das controvérsias normativas dos anos 90, esses princípios deliberativos pareciam excessivamente utópicos pouco realistas para serem aplicados na chamada política real, onde o debate filosófico, sobretudo, se dava em torno daqueles vários princípios, qual o tipo de comunicação, qual o tipo da razão e da racionalidade, é possível que o cidadão comum desenvolva esse conhecimento qualificado, sofisticado, para tomar decisões acerca de questões complexas, como pensar a inclusividade, etc., etc. Nos anos 2000, a partir dos anos 2000, essas ideias inspiraram uma série de experiências mundo afora que eu vou falar na sequência para chegar no momento contemporâneo que é pensar um sistema deliberativo que eu também não vou antecipar. Então, aqui são várias experiências de mini públicos pensado como mini espervas públicas que reúnem cidadãos ou que reúnem, eles podem ter diferentes características, podem ser mistos com representantes políticos, podem estar ligados somente com pessoas encarregadas de construir políticas públicas. Tem origem em vários modelos, os júris de cidadãos, células de planejamento, conferências de consenso, deliberative pools, assembleias de cidadãos. Tem diferentes modelos de recrutamento de participantes, de durabilidade desses encontros, de formas das atividades, se os cidadãos recebem material instrutivo previamente, se preparam para as discussões, como esses resultados são construídos, se são apenas para recomendação, se o objetivo é fazer uma consulta pública ou, efetivamente, uma partilha de poder para tomar certas decisões. destaco aqui que o orçamento participativo no Brasil chamou a atenção de todo mundo pela qualidade participativa em alguma medida deliberativa. Então, aqueles princípios inspiraram vários experimentos, várias iniciativas, mundo afora. Elas não são recentes, mas ganharam uma vitalidade enorme com essas teorias e esses conceitos e esses princípios de pensar umas novas práticas e inovações democráticas. Então, aquele primeiro slide, eu estou mostrando estudos que fazem comparação desses diferentes fóruns e diferentes iniciativas com esses diferentes designs, modelos e propósitos. Aqui são experiências transnacionais desenvolvidas, sobretudo, pela União Europeia. Então, tem a Europolis, Ágora, uma União Europeia Ideal, Your Voice, Futurum, todas essas iniciativas agregando pessoas de diferentes países para pensar problemas comuns, como resolver problemas de imigração, problemas de mudanças climáticas, problemas de sistema de saúde. Então, o meu propósito de apontar essas experiências é para dar a ver a vitalidade daquela invenção que parecia utópica e que parecia não operacionalizável no mundo da política real, como ela ganhou a institucionalidade, ganhou orientou várias práticas políticas e etc., mundo afora. Aqui, já que essa mesa está tratando do digital, o digital sempre acompanhou essas experiências. Então, vários fóruns online para que os cidadãos emitissem suas opiniões, participassem de fóruns de discussão, que apresentassem questões através de vídeo. As experiências são diversificadas, algumas delas com grupos polarizados, algumas com grupos que pensam de maneira mais semelhante. E há um conjunto enorme de pesquisas para institucionalizar aqueles princípios e tornar a democracia mais eficaz, mais ampla, mais democrática. Então, falando dos desafios, todas essas experiências apresentam uma série de desafios no caso da esfera cívica, como tornar participação mais inclusiva e construir um julgamento mais reflexivo, mais sofisticado ou melhor fundamentado. como na esfera institucional, a questão da vontade política, como que essas recomendações dos cidadãos podem efetivamente orientar as decisões políticas, serem incluídas nas práticas. Muitas vezes essas recomendações concorrem com outras recomendações ou outros interesses. Portanto, a questão da transparência, da accountability. Então, temos atualmente um acúmulo de conhecimento para saber quais as condições em que a deliberação é mais favorável e quais são os fatores que comprometem essa prática da deliberação. Chego, então, na terceira fase, que é a fase que me interessa mais, que é onde o meu projeto estaria inserido. o conjunto de estudos e de experiências e de práticas levou a essa indagação como fazer a deliberação operar numa sociedade de democracia de massa. Os mini públicos, os fóruns, eles são uma das inovações mais promissoras da democracia, mas eles ainda são restritos. como incluir os cidadãos em grande escala. E aí, em todas as escalas, no nível da instituição formal, dos representantes, do público em geral. Nesse sentido, a minha apresentação se conecta com as discussões que foram feitas hoje pela manhã, que é pensar a educação como uma máquina para preparar a democracia no futuro. Pensando democracia como uma forma de construir a liberdade, de construir a autonomia, de construir a autorealização das pessoas. Existem várias experiências, a deliberação inspirou pesquisadores de diferentes áreas e os pesquisadores da área de comunicação desenvolveram diferentes experiências também mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui são as experiências mais robustas de deliberating a democracy, sobretudo nos Estados Unidos, que fez uma parceria com diferentes países da Estônia, Lituânia, Rússia, Ucrânia, aqui recentemente no Brasil também, Colômbia, Equador, México, Peru. Aqui entra o resultado da pesquisa. Eu venho trabalhando com deliberação há aproximadamente 15 anos ou até mais. E esse é um projeto que foi desenvolvido com um parceiro, o professor Jürgen Steiner, ele é professor emérito da Universidade de Carolina do Norte e da Universidade de Berna. Trabalha também com deliberação há várias décadas, é um dos expoentes nessa área. Então, o primeiro trabalho dele é sobre pensar a qualidade deliberativa. Ele criou um índex para medir a qualidade dos debates em parlamentos em diferentes sistemas de governo na Europa. Na sequência, ele trabalhou com grupos informais cidadãos discutindo sobre questões controversas. Eu, aqui no Brasil, trabalhei com o meu grupo de pesquisa na UFMG, com as interfaces da deliberação, o ambiente dos mídias em geral, os mídias tradicionais, os mídias digitais, também com a conversação informal dos cidadãos. E, na sequência, uma preocupação que eu desenvolvi também são grupos excluídos que lutam por justiça e que buscam reconhecimento em diferentes esferas, na autorrealização, na esfera jurídica e na esfera do trabalho. Isso resultou num livro que nós acabamos de concluir. Ele vai ser publicado em março do ano que vem pela Cambridge University Press. que trata de grupos profundamente divididos no Brasil, na Colômbia e na Bosnia-Herzegovina. A ideia dessa pesquisa era entender como que pessoas, grupos, que nutrem hostilidade, temor, ressentimento, uns pelos outros, podem discutir sobre questões para resolver o próprio conflito. Então, a pergunta básica era como construir uma cultura de paz entre esses grupos profundamente divididos. A nossa premissa era se é possível encontrar um bom nível de deliberação nesses grupos divididos, nessas condições desfavoráveis, é provável que ela possa ser replicada em condições mais favoráveis. Então, o interesse era entender como essas pessoas discutem, quais os momentos das discussões em que ela se caracterizava por uma troca deliberativa e quando essa troca era rompida pelo ódio pela agressão por diversas possibilidades que podem interromper esse diálogo construtivo. E nós olhamos para variáveis, vários desses elementos que podem tanto colaborar com a deliberação quanto obstruí-la, que é o provimento de razões, histórias pessoais, humor e sarcasmo, silêncio e líderes que ajudam e líderes que obstruem a deliberação. E a ideia, portanto, atualmente é pensar essas experiências, pensar esse conhecimento que foi produzido a partir dessas discussões com grupos profundamente divididos, transformar em material didático para que possa ser aplicado em escolas públicas. Os estudos sobre deliberação em outros países, Estados Unidos e Europa, mostram que esses valores, esses princípios e esses comportamentos deliberativos podem ser ensinados e eles podem ser aprendidos. Isso não é um comportamento natural. Então, se aqui no Brasil já temos algumas experiências para participação cívica, o nosso interesse é criar uma iniciativa fundada nesses princípios a partir daquela pesquisa onde sistematizamos onde sistematizamos esses elementos que ajudam ou obstruem a deliberação. Então, a nossa proposta é criar diferentes momentos de aprendizagem das capacidades deliberativas. Um primeiro momento seria de aprendizagem, de conhecimento, de tomada de contato com esse material onde eles podem ter contato daqueles grupos, daquelas falas, dos comportamentos que ajudam e que prejudicam a partir de conflitos autênticos e reais de um material concreto muito rico, muito diversificado que essa pesquisa gerou. Então, na sequência, seria uma parte para praticar essas habilidades e aí como formas de aprendizagem, de fato, menos interessados nos conteúdos, estamos interessados nos comportamentos, então, eles podem reproduzir performaticamente esses comportamentos do líder que ajuda, do líder que atrapalha, do humor quando é bem-vindo, do humor quando ele cria uma ruptura no engajamento, as histórias que ajudam, as histórias que comprometem. Essas práticas poderiam ser reproduzidas para toda a classe para um terceiro momento que seria, então, de uma replicação dessas experiências aí como práticas efetivas de deliberação envolvendo a família, a comunidade, a sociedade de uma forma mais ampla como uma forma de ampliar em larga escala essas essas capacidades deliberativas. A nossa ideia é trabalhar com temas sensíveis que os próprios estudantes podem escolher e aqui eu retomo certas falas da discussão inicial das mesas sobre educação na manhã de hoje em que a educação também deve ser pensada para além das capacidades profissionais como capacidades éticas e relacionadas a como construir interações mais justas sem dominação então todos esses temas estão ligados a diferentes formas de dominação de exploração de estigmatização de exclusão que possivelmente no Brasil essas pessoas esses estudantes esses jovens vivenciam no cotidiano para garantir uma conexão com a institucionalidade a ideia é que esses temas estejam relacionados com projetos de lei portanto é uma forma também de tomar contato com o processo de institucionalização e a nossa ideia esse projeto é uma rede de pesquisadores que encampam pesquisadores da área de ciência política da comunicação ciência da informação e educação a ideia inicial é capacitar num projeto piloto 500 jovens desenvolvendo esse projeto onde o uso das tecnologias digitais esperamos que seja amplamente utilizado primeiro para criar um banco de dados com todo esse material as experiências e o material didático disponível tanto para pesquisadores para professores e quanto para estudantes os workshops a ideia é que eles possam ser filmados os participantes possam dar depoimentos em blogs em redes sociais para que essa experiência seja replicada e que se torne um material passível de replicar a experiência e mini públicos pretendemos também no momento de expansão dessas práticas para a sociedade e para as comunidades o uso intensivo de blogs redes sociais questionários pré e pós testes e grupos de controle onde poderíamos então medir a eficácia se então aqui já é a ideia do legacy website para tentar avaliar o impacto dessa iniciativa que seria uma iniciativa original tanto internacionalmente e aqui no Brasil também pensando utilizar os comportamentos já sistematizados que favorecem e obstruem a deliberação para criar essas capacidades deliberativas então na fase de avaliação do impacto pensaríamos em grupos de controle e esses questionários a produção de material para multiplicar a experiência material didático multimídia relatos em blogs redes sociais e uma fase de contato com autoridades parcerias com secretarias da educação para transferência de conhecimento e possibilitar que esse projeto possa vir inspirar uma política mais ampla em escolas públicas e escolas privadas no futuro bom então era isso que eu tinha a dizer muito obrigada agradecemos a professora Rosilei pela sua explanação tratando de diversas questões a respeito da deliberação democrática em ampla escala colocando questões como fazer a deliberação operar na sociedade de democracia de massa nos meios digitais ampliação da escala que a professora conceitua com os mini públicos para um público geral como utilizar os instrumentos para fazer com que grupos antagônicos possam realizar procedimentos de deliberação que permitam algum consenso enfim diversas questões de interesse do tema que estamos tratando aqui vamos passar agora a palavra para o professor Sérgio Braga que o professor Sérgio Braga é professor da Universidade Federal do Paraná doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade de Campinas coordenador dos grupos de trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais sobre os temas ciberpolíticas ciberativismo e cibercultura de 2010 a 2015 e tem diversos trabalhos publicados em livros e periódicos especializados dos quais destacamos textos sobre os impactos das tecnologias digitais nas instituições representativas questão que tem toda a relação com o tema de agora a tarde por favor bom então boa tarde a todos eu vou começar a minha fala fazendo minhas as palavras que o senador Cristóvão Buarque disse hoje na abertura disse ontem na sessão de abertura do evento e elogiar o trabalho do senador Elton Fagundes e toda a sua equipe aqui no Senado não só pela organização desse importante evento mas também pelo trabalho vem realizando na comissão senado do futuro eu até por dever de ofício eu estudo há muito tempo parlamento internet eu venho acompanhando com muito cuidado os trabalhos da comissão e é um exemplo claro de que esses trabalhos são um exemplo claro de que não precisa o desafio da administração pública não é só criar instituições mas também ocupar essas instituições com atores que tenham vontade política iniciativa de fato tocar o trabalho para frente e apresentar resultados para a sociedade e não há reconhecimento maior da natureza positiva desse trabalho do que a presença dos palestrantes maciça no evento e o apuro com o qual foram feitas as apresentações todas elas brilhantes de pesquisadores de alto nível representativos de vários setores da sociedade de empresários ONGs profissionais da comunicação e então é com muita satisfação que eu venho falar aqui nesse evento e aprendi muito com as brilhantes apresentações que me antecederam e eu gostei muito do formato do evento porque nos faz sair das nossas bolhas de conforto intelectual e ouvi opiniões diferentes sobre assuntos que às vezes nós não conhecemos muito bem mas que nos mostram a importância de determinados ramos da administração pública para a nossa vida tratam de problemas que nós vivemos na nossa vida cotidiana e setores que têm uma visão diferente da nossa muitas vezes como representantes de empresas e tudo mais mas que nos trazem uma visão que nos levam a repensar melhor muitas das ideias que nós temos então é um formato de evento que eu acho que realmente deve ser conservado e reproduzido no futuro e segundo lugar que o outro aspecto que eu considero muito positivo do evento é o fato de ele se realizar num contexto de crise crise econômica crise política então eu acho muito importante isso porque as crises muitas vezes elas nos levam a perder as perspectivas do futuro e adotarmos comportamentos autofágicos autodestrutivos que muitas vezes prejudicam aqueles objetivos orientados para a comunidade para o coletivo que a maioria das pessoas bem intencionadas procura atingir então eu acho que da crise na sua brilhante palestra que me antecedeu o professor Marcelo Tais disse que quando ele se formou em engenharia foi uma crise vocacional uma crise de identidade profissional que o fez se reinventar e se tornar um profissional de comunicação reconhecido e competente como ele é e as instituições mutatas e mutantes elas se modificam de acordo com o mesmo processo muitas vezes são crises de identidade crises de objetivo que levam elas a se repensarem se reinventarem e tocarem o barco para frente e eu acredito muito nas soluções democráticas eu acho que mais do que nunca o parlamento tem que se afirmar e tem que apontar para a sociedade saídas coletivas e organizadas para o futuro da democracia porque senão as outras soluções que nós temos são as soluções da volta ao passado de experiências que não deram certo que já demonstraram o seu fracasso anterior e que muitas vezes emergem como falsas soluções em contexto de crise ou senão no velho populismo que tanto mal faz para as instituições democráticas seja o populismo de líderes oriundos de movimentos sociais seja o populismo de líderes oriundos de instituições judiciárias que se julgam no direito de tentar salvar a democracia à custa de despachos e de medidas feitas na calada da noite sem nenhum apoio sem nenhuma legitimidade popular então se nós queremos evitar essas falsas soluções para a crise nós temos que prestigiar o parlamento e participar ativamente desse tipo de evento procurando sugerir perspectivas de futuro que aumentem a qualidade de vida das pessoas nos aproximem daquelas sociedades que todos nós admiramos que são sociedades onde existem democracias constitucionalizadas e um sistema econômico razoavelmente eficiente e distributivo então isto posto eu vou aqui dar a minha modesta contribuição para contribuir para essas para o delineamento dessas perspectivas de futuro que possam servir como imagens que deem certa consistência para essa nossa caminhada para a gente saber de onde a gente está vindo e para onde a gente vai porque respeito muito as perguntas do senador Cristóvão mas no contexto que a gente está não basta fazer as perguntas é preciso dar as respostas também ou tentar dá-las para evitar que pessoas que não têm compromisso com o fortalecimento das instituições democráticas comecem a ocupar esse espaço vazio então eu sinto na obrigação de traçar algumas perspectivas de futuro do que a meu ver pode ser um 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 parlamento do futuro que nos aproxime desses ideais democráticos da eficiência econômica articulada à justiça distributiva então a minha exposição na minha estrutura da apresentação vai ser essa ideias básicas subjacentes que eu vou passar rapidamente porque é mais um exercício acadêmico algumas funções do parlamento e do papel dos parlamentares na institucionalização da democracia dentro daquele contexto que foi apresentado anteriormente pelo Marcelo Tais e outros pesquisadores exemplos de boas práticas que podem ser adotadas pelos parlamentos e algumas prescrições sugestões lançar horizontes futuros que nos permitam saber para onde a gente está para onde a gente está indo e não lançar fazer um caminho zig zag sem nenhuma coerência sem nenhuma racionalidade sem nenhum esforço de planejamento estratégico por assim dizer então três ideias básicas subjacentes primeiro o conceito de sistema político virtual da Pippa Norris que é uma cientista política de Harvard que escreveu vários livros importantes sobre democracia digital mas um livro que é particularmente importante que é o livro Digital Divide que foi um dos primeiros livros sobre internet e o outro de Critical Citizens que é justamente aquele cidadão crítico que o Marcelo Taiz tão bem exemplificou aqui na sua exposição o segundo é o conceito de funções outras funções desempenhadas pelos parlamentos modernos pelos e-parlamentos além da função além da função de legislar ou de representar que foi um modelo uma perspectiva de análise desenvolvida pela professora da Universidade de Leeds Cristina Leston bandeira e o terceiro é um caminho incremental às tecnologias digitais vão possibilitar um caminho incremental em relação a uma democracia representativa mais participativa e com mais espaços de deliberação pública vamos dizer assim que são ideias desenvolvidas pela Dominique Tinley que é um assessor da House of Commons e pelo professor Stephen Coleman e também em seus trabalhos vários trabalhos dele ele aponta nessa direção rapidamente o Virtual Political System nada mais é do que a propensão dos vários atores dos sistemas políticos a se transferirem para transferir suas plataformas de atuação para o mundo digital justamente por causa daquele processo de avanço tecnológico que foi bem caracterizado aqui pela mesa anterior então você tem uma pressão para o uso de ferramentas digitais cada vez mais sofisticadas e cada vez mais rápidas então é desde dos websites até o WhatsApp Snapchat passando pelo Facebook a segunda ideia básica são as várias funções desempenhadas pelos e-parlamentos então você tem a função de resolução de conflitos resolução democrática a função de representação de legitimação de fiscalização de supervisão como querem alguns boa parte dessas funções elas já estão caracterizadas nos regimentos mas existem uma série de outras funções parlamentares dos e-parlamentos dos parlamentos digitais que não foram ainda incorporadas pelos códigos legais principalmente a função de educação ou a função participativa essa função mais geral não só de fiscalização do executivo mas de supervisão de políticas públicas isso se conjuga com algumas práticas que eu vou mencionar depois então o detalhe aqui mas não é necessário e finalmente a terceira ideia chave rapidamente é que esse é um processo incremental então todo mundo que trabalha no legislativo ou que já pesquisou o legislativo percebe claramente a celeridade a velocidade com que as informações que antes eram de difícil acesso hoje estão praticamente digitalizadas essa sessão aqui por exemplo daqui a 40 a 50 minutos as notas está aqui gráficas já vão estar disponibilizadas no site do senado o vídeo já vai estar decupado lá no youtube e a apresentação vai estar disponível para quem quiser ver algo que era algo que era impensável há 15, 20 anos atrás então nós vamos num contexto onde as informações são bem apresentadas até através de um processo cinérgico e circular uma situação onde já começam a se criar espaços de participação e de deliberação pelos cidadãos então isso eu não vou detalhar aqui mas isso aí foi um artigo da Dominique Thinlin num seminário que a Internet Oxford Institute organizou em 2008 organizado pelo Stephen Ward e pela Leston Bandeira que são pesquisadores ingleses de longa data sobre esse tema e aqui são os resultados esse processo é incremental isso aqui eu extraí de um artigo que eu vou publicar vai sair aí nesse mês no Cadernos Carlos Chagas onde a gente aplicou fizemos os índices os quatro índices e aplicamos para as assembleias legislativas brasileiras muitas delas passaram por melhorias ao longo da legislatura por exemplo a Assembleia Legislativa do Paraná que o site era precário não tinha escola do legislativo não tinha programas como o Parlamento Jovem no meio da legislatura ela fez esses programas Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de Santa Catarina outras assembleias fizeram a mesma coisa a surpresa da pesquisa foi isso que aconteceu em estados onde tem mais IDH então essa ideia de aperfeiçoamento incremental ela é operacionalizável empiricamente as pesquisas empíricas ilustram que a vamos dizer assim fundamentação dessa dessa desse movimento e aí por que que isso é importante essa ideia de incremento porque a democracia representativa ela não a democracia participativa ou a democracia melhor dizendo a democracia participativa ou a democracia deliberativa elas não vão substituir a democracia representativa elas vão se articular a democracia representativa então não se deve se confundir a criação de espaços de representação de participação política com uma postura populista segundo a qual tudo que emana do povo sempre é correto sempre deve ser adotado pelas instituições representativas a gente acabou de ver um exemplo bastante claro disso dessas dez medidas contra a corrupção que foi que saiu lá da procuradoria do Paraná eu divirjo muito do ministro Gilmar Mendes em algumas de suas posições mas eu concordo inteiramente com o discurso que ele fez na sessão do congresso refutando vários argumentos daqueles que queriam através de uma coleta de assinaturas sem nenhum debate prévio impor ao congresso nacional e à casa legislativa medidas sem nenhum debate isso não pode acontecer tem que haver o debate tem que haver a troca de ideias a troca de razões a persuasão e a constituição de minorias de maiorias então eu acho que muitas vezes alguns atores se aproveitam dos momentos de crise para impor autoritariamente seus pontos de vista para uma coletividade e o parlamento desde que ele funcione quando ele funciona corretamente porque o parlamento também erra muitas vezes é o espaço político ideal que serve como o melhor antídoto para qualquer dessas tentativas populistas e autoritárias de impor interesses de facção para uma coletividade como um todo que não tem nenhum compromisso com a obtenção de objetivos coletivos que é sem debate sem a discussão sem a divergência de perspectivas sem a persuasão dos atores que pensam diferente impor seus pontos de vista é assim todo o país civilizado e deve ser assim também aqui no Brasil com cada vez mais esferas das políticas governamentais para finalizar algumas práticas de políticas públicas que apontam nessa direção de melhoria incremental da qualidade da democracia e das instituições representativas primeiro é a comissão de digital democracia a comissão de democracia digital lá da house of commons na inglaterra então todos vocês podem navegar eu recomendo que todos vocês naveguem na internet e procurem conhecer essas experiências aí vocês podem ver lá ela é composta por vários atores da sociedade civil dentre as quais a professora Cristina Leston Bandeira que escreveu aquele artigo ali na parlamentar e a FERS que é uma revista da Oxford University Press então você vê lá essa comissão de democracia digital ela é uma comissão que procura representar toda a diversidade da sociedade existem mulheres negros muçulmanos Londres hoje é uma capital com alto índice de qualidade de vida tem um prefeito de origem muçulmana que aliás tweeta o tempo todo na internet então não é uma equipe machista que não dê espaço às mulheres a diversidade étnica e racial então isso serve para a educação cívica da população inglesa serve como exemplo de boa prática tentativa de representar a diversidade outra experiência que eu gosto tanto a Canadian Parliamentary Review por que que essa experiência é importante? porque ela é uma revista ágil que valoriza essa expertise que os assessores parlamentares têm que o parlamento tem na gestão de problemas comunitários que a gente viu aqui com o exemplo esse evento é um excelente problema é um exemplo disso aí quantos problemas não foram discutidos aqui a Canadian Parliamentary Review como vocês podem verificar olhando no site ela publica em grande parte artigos de parlamentares de assessores num formato acessível e facilmente compartilhável pela internet que serve para educar a população do papel do parlamento do que se discute aqui e muitos dos problemas que a gente está discutindo aqui são objeto de artigos com fotos de funcionários e tudo mais nessa revista então é uma experiência bastante instrutiva para quem quer saber como funciona o parlamento que eu recomendo a todos que vejam para finalizar eu vou destacar duas práticas que eu acho interessantes tem uma série de outras aqui no Senado eu não vou mencionar o Senado porque vocês já conhecem melhor que eu mas tem o portal do Senado e cidadania parlamento jovem e várias outras mas uma prática que ainda não existe aqui no Senado por exemplo que é esse portal de políticas públicas e seu alcance lá da Assembleia Legislativa de Minas então é um portal que supervisiona é um conceito moderno já não é mais fiscalizar o executivo mas supervisionar o andamento das políticas públicas a participação dos cidadãos sua implementação é um trabalho que é intimamente realizado em conexão com as comissões legislativas então isso também dinamiza os órgãos parlamentares e serve aprimora a educação cívica do povo e finalmente uma experiência que eu sempre destaco quando eu vou falar de parlamento que é o parlamento jovem de Palmeira que o Palmeira é uma cidade com 20 mil 30 mil habitantes que eles fizeram essa experiência de parlamento jovem lá e teve um impacto enorme na coletividade por quê? porque um funcionário lá que inclusive já veio aqui no Senado da palestra e na Câmara dos Deputados ele pegou lá um espaço que era vazio e resolveu dinamizar isso e houve uma grande participação da coletividade inclusive as pessoas confundiam os jovens que participavam do parlamento com vereadores uma menina lá ia pegar o ônibus de manhã para ir no parlamento jovem e as pessoas os cidadãos que esperavam o ônibus junto com ela começavam a apresentar suas demandas por que isso ocorria? porque aqui no Brasil nós não temos representação local de partidos políticos não existe capilaridade da representação política não existe o voto distrital nem misto nem puro então ao contrário das democracias mais consolidadas não existe uma capilarização da organização partidária então as pessoas começavam a apresentar demandas a esses jovens então para encerrar o que eu acho que deva ser o parlamento do futuro? tem que ser um parlamento onde a representação política seja responsiva que crie espaço de monitoramento de políticas públicas e não só de supervisão do executivo mas de monitoramento constante que seja transparente e que coloque seus dados abertos disponíveis para a coletividade e que seja capilarizado que induza a capilarização da representação política nós no Brasil temos 5.500 câmaras de vereadores quantas têm experiências de parlamento jovem muito poucas quantas têm experiência de escola do legislativo muito poucas então há um mundo inteiro de ações a fazer e o Senado Federal a meu ver tem um papel indutor e educativo muito grande nesse processo nós temos um longo caminho pela frente de aprofundamento da democracia e assim como o Marcelo Tais nos deu o exemplo as crises pessoais institucionais podem ser momentos para a reinvenção das instituições democráticas e para que se faça isso é necessário que o parlamento não seja refém de nenhuma instituição que lhe seja externa nem a mídia nem o judiciário nem o executivo e imponha a sua própria agenda positiva a coletividade eu digo isso porque eu pesquiso o parlamento desde o meu mestrado e a minha tese foi sobre a constituinte de 46 e na época da constituinte de 46 se discutiam muitos problemas que se discutem hoje no Brasil uma crise de civilização crise de cultura e qual foi a história posterior da humanidade a humanidade foi adotando mais e mais democracias parlamentares e os autoritarismos de esquerda ou de direita foram ruindo pouco a pouco então eu acho que a gente está numa nova conjuntura muito parecida com essa uma quarta ou quinta crise de crescimento da democracia mas para que haja um salto realmente para diante dessa crise é necessário que as instituições parlamentares sejam simultaneamente positivas e responsivas aos reclamos do cidadão comum porque porque senão vão aparecer atores que nem sempre tem a competência cognitiva necessária para entender a importância de um parlamento que vão substituir o povo nessa pressão difusa para o aperfeiçoamento das instituições parlamentares então isso é o que eu queria dizer estou aberto a indagações e comentários agradecemos ao professor Sérgio Braga pela sua explanação o parlamento além da da sua função de representação da democracia participativa no mundo digital trazendo exemplos do que o professor julga boas práticas da democracia digital do parlamento britânico do parlamento canadense passando até o Estado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais citando um caso inclusive municipal mostrando como em alguns municípios também se avança no sentido da democracia digital eu queria lembrar que nós já temos perguntas inclusive que chegaram pelo portal a cidadania que é um instrumento do Senado de participação direta do cidadão o cidadão pode opinar sobre um projeto de lei pode inclusive fazer a sugestão de um projeto de lei e lembrar que o Senado de certo modo a pré-história do mundo digital passa pelo Senado o Prodazen é um órgão que é vindo do começo dos anos 70 ou da transição dos anos 60 dos anos 70 a recuperação histórica que já foi feita mas é importante sempre recordar a importância do Prodazen no processo constituinte é um momento em que não havia internet mas já se digitalizava já se colocava muita informação a informática foi fundamental no processo da constituinte 87, 88 enfim e hoje o Senado realizando aqui essa atividade bom então não há muito tempo infelizmente para as perguntas mas há algum tempo nós vamos então passar a essa fase o Robert Soares pergunta sobre a participação da população nas decisões de aprovação ou não das proposições legislativas no Brasil qual o exemplo da eficiência nesse sentido já implantado em outros países isso foi um pouco tratado a participação dos eleitores na decisão das proposições essa questão está relacionada diretamente com a outra questão que foi feita foi endereçada ao professor Wilson Gomes não está assinada mas que cita aqui o caso do site do Senado em que uma ampla maioria de participantes se posicionou contra a PEC 55 que se discute hoje qual é qual deve ser o papel dessas consultas nas liberações em uma democracia representativa bom há muitas muitas boas práticas desenvolvidas no mundo afora já bem experimentadas de consulta eletrônica e consultation é uma área de participação esse exemplo do Senado é um exemplo ruim porque na verdade faz uma espécie de enquete rodando desenvolve uma coisa para você clicar num campo e dar uma opinião mas depois não diz para o cidadão o que vai fazer com aquela opinião esse é o pior modelo porque deveria servir para auscultar a população etc mas como aquilo não tem eficácia isso desencoraja o cidadão a participar uma vez que você não põe um torrãozinho de açúcar no fundo da participação como recompensa da participação a pessoa vai uma vez e não participa mais as pessoas usam aquilo simplesmente para fazer uma espécie de disputa na sua rede social para ver qual dos lados é que é o lado que vai ganhar naquilo mas se não se ganha ganha o que por exemplo em que aquilo se materializa esse é o tipo de exemplo de coisa que não deve acontecer o que não é consulta pública para descobrir qual é o pulso da população se poderia fazer através de outras coisas monitoramento de redes sociais se descobre rapidamente qual é o humor da população a respeito de um ponto mas fazer esse tipo de sondagem parecendo jornal você é a favor do casamento dos homossexuais sim ou não isso não leva a nada então isso por exemplo é um modelo de prática ruim isso é um tiro na água muito complicado de fazer mas exemplos de consultas públicas em toda a parte do mundo são excelentes desde a possibilidade das pessoas fazerem abaixo-assinados digitais mas de maneira um tipo de peticionamento é mais do que isso em que a partir de um determinado momento um número de pessoas que você que você traz para a sua causa o governo tem que dar uma resposta os Estados Unidos tem uma dessa por exemplo a partir de um limite de pessoas que você tem num tempo determinado colocando a sua causa online a partir de um tempo determinado você atingindo um determinado número tem que dar uma resposta o governo tem que dar uma resposta essa é uma forma por exemplo os sistemas de e-petition do Reino Unido são exemplos por exemplo de boas formas disso tem também formas de audiência pública online ou de projetos de regulação online no Brasil nós temos bons exemplos digamos do sistema legislativo que está um pouco poroso a participação e a vontade popular a nossa causa mais conhecida é a discussão sobre o marco civil da internet que funcionou um pouco como exemplo disso mas como vêem nós temos também exemplos que não dão certo Bom, eu queria perguntar se a professora Rosilei e a professora Sérgio sobre essa questão se desejam é das consultas a professora Rosilei não posso não, você já tem estudo sobre e-petitions no Reino Unido que é o país que fez mais essas e-petitions foi até mencionado numa palestra anterior aí o que os estudos do Scott Wright o Wright que publicou no ano passado um estudo especificamente sobre isso o que eles fazem o balanço o balanço que se faz pelo que eu me recordo desses trabalhos é que muitas vezes não há vamos dizer assim uma adequada responsividade dos órgãos parlamentares mesmo no Reino Unido às repetitions porque se cria inicialmente uma expectativa muito grande de que esses espaços que a população vai se engajar de maneira muito intensa nessas nessas experiências e vai haver vão criar espaços de deliberação muitas vezes isso não ocorre sofisticados muitas vezes isso não ocorre e muitas vezes como essa expectativa é frustrada os gestores dessas instituições se julgam no direito de não dar um encaminhamento adequado a essas petições então isso aconteceu também no Idemocracia aqui da Câmara que foi criado lá um espaço para se debater a reforma política foram dois espaços criados no primeiro houve uma resposta por parte da casa mas no segundo foi na gestão Cunha e simplesmente se encerrou a experiência sem dar nenhuma resposta então é o que eu estou dizendo o importante quando se abre essas perspectivas essas experiências de participação não é criar a expectativa no cidadão de que todas as sugestões que estão ali vão ser incorporadas porque o parlamento tem a sua própria lógica existem maiorias parlamentares aqui pessoas que foram eleitas no mandato seguindo a constituição então essas pessoas podem discordar daquelas propostas assim que é a democracia agora o que não deve deixar de ser feito é responder aos cidadãos que participaram porque isso ocorreu e não simplesmente fechar a experiência sem nenhuma resposta pode dizer olha a comissão não concordou com a proposta com o encaminhamento não houve coro suficiente isso que eu digo a gente tem uma visão muito populista da participação o mais importante quando se abre essas experiências de participação é fazer o que a gente está fazendo aqui discutir pontos de vista diferentes e ouvir as pessoas se essas posturas vão ser adotadas ou não depende da configuração do parlamento dos partidos que foram eleitos dos parlamentares dos rituais internos ao processo legislativo mas em qualquer que seja o destino dado essas posições uma vez que essas petições foram lá colocadas ela tem que ter responsividade é isso que o Marcelo Taiz falou muito bem deve-se respeitar o ponto de vista do cidadão que ele se manifestou e dar um encaminhamento apresentar um resultado e não fazer como foi feito aqui numa dessas experiências para discutir a reforma política simplesmente se fecha o site sem nenhuma satisfação sem nenhum encaminhamento ou coisa do gênero porque houve ali um resultado que não era previsto coisa do gênero então eu acho que é importante por isso que o desenho dessas experiências tem que ser muito bem feito para evitar essa frustração de expectativa ou essa visão muito populista da participação segundo a qual é uma sabedoria inata ao povo que vai substituir os rituais das instituições representativas eu acho que o segredo aí é responsividade dos órgãos parlamentares e isso que os estudos demonstram às vezes mesmo nos casos das repetitions de democracias institucionalizadas como a democracia inglesa provavelmente ocorre parece que no parlamento escocês eles têm algumas experiências mais bem sucedidas isso varia mas eu não tenho esse conhecimento tão vasto para fazer um balanço comparativo dos resultados das repetitions mas pelo que eu li até aqui é mais ou menos isso então eu gostaria antes de continuar aqui concluir as perguntas alô 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 continua o nosso som com o problema ah voltou gostaria de mais uma vez pedir atenção porque isso aí é apenas atenção do sonoplasta aproveitando não só a pergunta mas aqui também a colocação dos expositores eu gostaria de dizer que a comissão senado do futuro no seu papel de pensar o futuro do país e do senado trabalhou nos últimos dois anos para garantir a segurança jurídica e instrumentalizar o programa e-cidadania criado em 2012 pelo senado federal um marco importante deste que é o programa para aproximar o cidadão do processo político do senado federal foi a aproximação do projeto aprovação do projeto de autoria da comissão da comissão senado do futuro que resultou na resolução número 19 de 2015 os números desde então mostram o crescente interesse do cidadão pelas atividades do senado federal só neste ano o portal e-cidadania recebeu mais de 100 milhões de visitas nos eventos interativos como esse congresso que estamos realizando aqui os cidadãos podem acompanhar os debates ao vivo em vídeo e participar enviando perguntas e comentários em 2016 foram mais de 300 eventos eventos dentre audiências públicas sabatinas e outros com 10 mil participações outras outra ferramenta de destaque é a consulta pública que possibilita aos cidadãos manifestarem sua opinião sobre qualquer projeto de lei em tramitação e foram mais de 4 milhões de opiniões recebidas até o momento eu penso que as explicações aqui não vou aqui entrar na polêmica de politizar a resposta mas estou aqui colocando o instrumento que está à disposição da população por fim os usuários também podem sugerir ideias aos senadores quando uma ideia alcança 20 mil apoios de outros usuários em 4 meses ela é então encaminhada a comissão de direitos humanos e legislação participativa para ser analisada por um senador e finalmente pelo colegiado já recebemos mais de 7 mil ideias e 12 chegaram até a CDH ou seja a comissão de desenvolvimento humano aproveito para comunicar que o portal e-cidadania recebeu recentemente várias melhorias a mais importante delas foi a completa adaptação aos dispositivos móveis por onde chega a maioria dos usuários com isso quero aqui também dizer que construir a democracia é dar oportunidade cada vez mais ampla a que o cidadão aonde estiver no país ou até fora do país possa participar agora cabe aos representantes eleitos através da democracia na democracia que é o voto decidir e cabe a população também decidir se aquele representante seja no executivo ou no legislativo deve continuar ou não por isso eu quero aqui concluir é que a democracia ao meu ver é o melhor regime mas claro não podemos aqui garantir e afirmar que é um regime perfeito até porque cada cidadão felizmente Deus criou dentro da sua individualidade então eu quero aqui mais uma vez dizer que a comissão senado do futuro tem procurado trabalhar no sentido de democratizar o processo legislativo e o e-cidadania é um grande instrumento hoje disponível para a população brasileira de participar efetivamente nas opiniões nas sugestões na crítica enfim até nas proposições legislativas Fernando Bom passamos devido ao tempo realmente exíguo praticamente ao final fazer um bloco de tentar fazer algumas perguntas para os três até porque as as perguntas que vieram ver o e-cidadania a maioria das perguntas inclusive veio via eletrônica e-cidadania elas não são dirigidas a um palestrante especificamente vou tentar infelizmente como são muitas também não dá para citar uma por uma tentar fazer um apanhado uma questão basicamente como no parlamento como no parlamento sintam-se representados através da sua da sua compilação bom é então a respeito uma questão o século 21 eu vou para ler uma das questões há questões parecidas também o século 21 tem sido o período das grandes inovações tecnológicas mas por outro lado embora a juventude de hoje esteja conectada no entanto a mentalidade de parte delas deles da juventude ainda continua no século 19 ou mesmo em séculos antes da idade moderna o Marcelo Alves de Lima que é o autor da pergunta afirma isso aí ele coloca o exemplo das eleições dos Estados Unidos ele parece estar inconformado ou se inconforma com o apoio que parte da juventude e a juventude deu ao candidato que se elegeu Donald Trump então e uma outra pergunta similar também que tem a ver quando falamos em democracia ainda consideramos um desafio pois nem sempre a mentalidade acompanha os avanços tecnológicos ele afirma e percebe uma contradição entre o avanço tecnológico e a mentalidade que ele acha que seria uma mentalidade que não acompanhou ficou no passado ou que ele entende como retrógrado e ele dá o exemplo da xenofobia às vezes se espalha então enfim essa questão que é colocada não é dirigida a um dos palestrantes mas nós colocamos aqui para que cada um dos palestrantes aborde enfim essa questão basicamente essa é a linha e tem uma outra questão por escrito que é dirigida ao professor Wilson Gomes que é do colega Fábio Liberal que é um colega que participa inclusive de todo esse processo da democracia participativa e digital no Senado que é sobre se o professor considera satisfatória a pesquisa acadêmica atual acerca da tecnologia no parlamento em termos de volume e abordagem temática aspectos que considera que merecerem ser melhor estudados qual a resposta do parlamento a essa produção acadêmica bom então é alô nós já fizemos um acordo aqui como nós estamos avançados no tempo e os outros palestrantes também tem compromissos nós vamos responder todas essas perguntas por e-mail nós temos o e-mail de todos e também na página da Comissão Senado do Futuro portanto ninguém ficará sem resposta com isso eu quero aqui agradecer encerrando este bloco e aqui convidar todos para a gente tirar fotografia